Você conhece o mel de Bracatinga? Produzido a cada dois anos, o produto é típico do Planalto Sul brasileiro. Agora, ele passa a ter reconhecimento internacional com um selo de indicação geográfica, concedido quando um produto tem características próprias de um lugar de produção. Um produto único que conquistou o mercado internacional. Este é o mel de melato da região de Bracatinga, no sul do Brasil. As abelhas não usam o néctar das flores, e sim o melato, produzido por um outro inseto, a coxonilha, que se concentra nas árvores da Bracatinga. É um mel com coloração bem mais escura, possui mais teor de minerais e nitrogênio. É um mel com menos teor de açúcar. O nosso mel, que já tem um reconhecimento de qualidade mundial, passa a ter um produto ainda mais valorizado. Por ter características naturais tão próprias, como lugar, clima, fauna e flora, e todo um manejo específico para ser produzido, o mel de melato da Bracatinga conquistou o selo de indicação geográfica, concedido pelo INPE, um instituto nacional da propriedade industrial. Só no Ministério da Agricultura, há seis solicitações de selo para produtos de abelha. A indicação geográfica tem um grande potencial para o desenvolvimento territorial da região, e pode contribuir para a agregação de valor aos produtos, para a valorização daquele território, e para dar maior visibilidade àquela tradição, àquele modo de produzir. A indicação geográfica tem um grande potencial para os produtos de abelha.